Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Pessoal, foi ontem mesmo que foi oficialmente aprovado o tão polêmico, o tão falado, artigo 11 e artigo 13. Esses que eram propostas de mudança na legislação europeia, de toda a União Europeia por sinal, de como a internet funciona. Seriam basicamente diretrizes de direitos autorais que estariam censurando a internet por completo. E infelizmente, apesar de muito debate, muita revolta online, várias campanhas para poder movimentar o pessoal a não concordar com essas ideias absurdas, infelizmente o parlamento europeu acabou por aprovar esses benditos artigos. E agora, eu e o White, nós vamos explicar para vocês o que isso significa e o que a gente pode estar esperando que aconteça na internet nos próximos meses, né cara? É isso aí, mano. Porque assim, é uma coisa que afeta diretamente a nossa navegação, o nosso trabalho também, né? Porque a gente trabalha diretamente com riscos de direito autoral. Quando a gente posta um jogo, por exemplo, aqui no canal, uma gameplay, essa gameplay é protegida pelos direitos autorais da empresa. Se, sei lá, a gente posta um jogo da EA aqui e ela vem e quer dar strike na gente, ela consegue, né, Lionel? Então é uma coisa bem complicada e isso vai afetar tanto redes sociais, jogos, YouTube, música. Então, cara, bastante coisa para a gente falar hoje. Então o que acontece, galera? Eles aprovaram o Copyright Directive, que é uma mudança, literalmente, no sistema de regulamentação de direitos autorais da Europa. E nessas diretrizes de copyright, de direitos autorais, estão inclusos o tão falado artigo 13 e o artigo 11. O grande debate sobre esses artigos é a questão de censura na internet. Para você que não entende, o artigo 13, que foi muito falado, é um plano que, se entrasse em vigor, ele ia basicamente ser conhecido como o filtro de uploads. Basicamente, toda vez que você colocar alguma coisa em um website, o website vai ser responsável pelos dados. E aí ele vai ter que identificar, prevenir e punir as violações de direitos autorais. Então, se você está no Facebook e você posta, por exemplo, 10 segundos do filme Pulp Fiction, você gosta de uma cena do Pulp Fiction e você upa para ser, sei lá, nossa, tarde divertida assistindo um filme. Se você postar isso e os responsáveis, o dono dos estúdios do Pulp Fiction, olhar para aquilo e falar que não quer aquilo, eles podem cobrar o Facebook e o Facebook vai ter que remover aquilo e pagar um possível processo sobre isso. Basicamente, é um filtro de uploads que vai impedir que qualquer usuário poste conteúdo que tenha qualquer tipo de direito autoral em qualquer site da internet. Seja YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, qualquer uma dessas redes sociais, qualquer um desses websites, não podem ter conteúdo de direito autoral. Se tiver, a própria empresa vai ser responsável por remover isso e ela vai ter que arcar com as consequências. E aí você pode pensar, ah, mas aí é problema do Facebook, eu posso postar o que eu quiser, correto? Não vai funcionar dessa maneira. Eles não vão querer pagar por processos e quebras de artigos legais. Então, o que vai acontecer é que com a aprovação dessa lei, sites como o Facebook, o YouTube e o Twitter vão ter que modificar as suas ferramentas para funcionar diferente na Europa. De maneira que você na Europa não vai poder postar o que você quiser nesses websites. Você vai ter que ter um filtro para o sistema reconhecer que esse conteúdo que você postou não tem direito autoral, senão você não vai poder postar o que você quiser. O que é basicamente uma censura. Você não vai ter a sua liberdade de postar o que quiser, porque basicamente um grande estúdio de cinema ou um estúdio de música vai ter os direitos autorais desse conteúdo e vai querer meter um processo na empresa responsável do website. E como eu falei, um filtro de upload é uma censura para qualquer tipo de conteúdo que é upado na rede, seja um site grande ou pequeno. E isso meio que a gente pode até pensar, como tu disse, ah, é problema do Facebook, é problema do YouTube, é eles que se virem de resolver isso. Mas eles não vão deixar a merda feder para eles, né, cara? Eles vão botar nas pessoas que publicam as coisas. Então vamos pegar um exemplo nosso lá. Digamos que a gente está na Europa agora, certo? E a gente trabalha com notícias, né? A gente sempre pega, por exemplo, uma matéria de um site para falar alguma coisa que aconteceu no mundo dos games, certo? Isso também afetaria a gente, por quê? Está rolando também um negócio que você também não vai poder utilizar matérias de sites e eles vão poder, tipo, cobrar se você utilizar essa matéria, entendeu? Então, por exemplo, se a gente faz um vídeo falando dessa matéria, o YouTube vai ter que fazer um filtro que vai olhar assim, caramba, eles utilizaram uma matéria. E como o dono do direito da matéria pode cobrar o YouTube, o YouTube não vai deixar a gente postar esse vídeo. Então, cara, vai ser complicadíssimo publicar coisas no YouTube, né, ou em qualquer outro lugar, velho, porque a própria empresa não vai querer se ferrar, né, velho? Então é um negócio tão complicado tanto para o usuário quanto para a empresa, velho, né? A única coisa que isso ajuda é o dono do direito autoral, velho. Sim, porque o cara que é dono desses direitos autorais, o cara que é dono de filmes, música, agora ele vai reter todo o dinheiro da internet que tem sobre os conteúdos. Ele faz o que ele quiser com o conteúdo dele e ele vai garantir 100% do seu dinheiro, entendeu? A gente não vai poder ganhar um dinheiro baseado em uma paródia, em um conteúdo diferente, mesmo que esteja no nosso direito. Não vai ter mais o chamado fair use, né? Vai acabar, basicamente, o fair use. Porque se eles ditarem que, ó, esse daqui é conteúdo meu, tira, você não vai ter como debater, entendeu? Então, é muito simples. Atualmente, no Brasil, se eu pegar, por exemplo, o filme Tropa de Elite e o par ele no YouTube, se a responsável pelo Tropa de Elite, a Globo Filmes, ver isso, contactar o YouTube e falar eu quero que derrubem isso, o YouTube vai lá, vai derrubar, e se quiser, a Globo vira e me processa. Ela vai processar a mim porque eu infringi os direitos autorais da Globo, o pan desse filme, correto? Com a aprovação dessa lei, não vai rolar essa da empresa falar com o usuário e processar o usuário. Ela vai processar o próprio YouTube. E a Google não quer levar essa pica no rabo dela. Ela não vai permitir que qualquer tipo de conteúdo com direito autoral vá para a rede. Ou seja, para prevenir qualquer tipo de processo, qualquer tipo de dor de cabeça para o próprio Google, eles vão ter que filtrar a maior parte do conteúdo e vai ter que impedir que os usuários possam o que quiser. Então, essa é a grande censura, porque é uma censura indireta que vai estar acontecendo na gente. E, claro, é para a galera da Europa, mas isso certamente vai ter impacto no Brasil e no mundo inteiro. Então, é perigosíssimo o que está acontecendo agora. Foi aprovada essa legislação, essa mudança de lei, mas agora cada um dos países vai ter que se adaptar e fazer as suas próprias modificações das suas legislações. E isso vai durar alguns meses. Então, temos alguns meses até que a lei, de fato, entre em vigor em todos os países. Mas podem ter certeza de que essa mudança, o fato de ter aprovado o artigo 13, vai mudar muito como a internet vai funcionar. Porque, por exemplo, o Facebook, o Google, o Twitter, são empresas bilionárias. Eles têm tanto dinheiro que eles têm a tecnologia necessária para fazer um filtro automático. Por exemplo, quando você posta uma foto sua no Facebook, o Facebook já identifica o seu rosto. Já fala que, ó, esse daqui é você, esse daqui é seu amigo. Confirma. Ele já tem esse sistema de filtro. Ele já identifica. Agora, e um site menor? Entendeu? Um site menor não vai ter a capacidade de ter um filtro desses. Então, ao invés de gastar dinheiro com um filtro que eles não têm, eles vão simplesmente impedir a sua possibilidade de postar o que quiser. Seria basicamente o fim da liberdade, né? Seria uma censura que estaria acontecendo na internet. Inclusive, como muito bem falado por muitas pessoas, seria também o fim dos memes na internet. Porque, pra você que não sabe, né? Os memes são, muitas vezes, baseados em propriedades intelectuais ou cenas de filme ou cenas de um clipe. Ou uma música, né? Conhecida. Ou uma música. Então, qualquer tipo de meme, o cara, tecnicamente, tem o direito de ir lá e derrubar. E isso vai, tecnicamente, impedir que memes acabem sendo postados. Então, isso daqui é um absurdo. É uma total censura que vai estar rolando na internet. E, cara, o fato de que a maioria dos usuários da internet na Europa estava lutando abertamente contra isso. Diversas pessoas influentes do mercado. Pessoas famosas. Pessoas de peso. Mais de 70 nomes influentes, incluindo o pai da internet, o Tim Berners, e o fundador da Wikipédia, já criticaram abertamente essa proposta. Já fizeram várias mudanças sobre isso pra tentar incentivar as pessoas. E, mesmo assim, os parlamentares acabaram aprovando esse absurdo. Foram 348 votos a favor e 274 votos contra. Então, é um absurdo o que está acontecendo. E isso é claramente, como você falou, White, por interesse próprio da galera que é dona de estúdio, galera que é dona de estúdio de música, estúdio de filme, galera que tem grandes conteúdos autorais. E os políticos aceitaram, né, cara? Estão no lado deles. Esse é o problema. Sim, eles saem ganhando. Assim, uma Disney sai ganhando, sabe? A Warner sai ganhando porque eles podem meter strike em todo mundo, eles ganham dinheiro com isso. E aí, os políticos aprovam isso porque eles, indiretamente, estão ganhando dinheiro dessas pessoas. Você pode apostar que a Disney está pagando pra um monte de parlamentares aprovar isso. E não que hoje não tenha strike da Disney ou de outras empresas. Acontece, tá ligado? Se você postar alguma coisa da Disney e ela não quiser no teu canal isso, ela vai dar strike em você no YouTube e ela está nem aí, velho. O YouTube, ele é muito flexível. Ele fala o seguinte. Criador, você quer colocar isso aqui no seu vídeo? Você pode colocar, mas você não vai poder monetizar. É um flag. Aí, se a empresa se sentir no direito e quiser recorrer a isso e dar strike, pedir pra remover o vídeo, você toma o strike. Entendeu? Então, o YouTube, ele meio que tá ali no meio, tá intermediando isso. Ele deixa o criador fazer, não deixando o criador ganhar dinheiro com anúncio. Porque nem o YouTube ganha com anúncio, porque não roda anúncio naquele vídeo com direito autoral, certo? E o criador tem direito, né? O detentor tem direito de ir lá dar strike e remover o vídeo. Só que agora, mano, o cara vai poder vir e ferrar a própria empresa, o Google, entendeu? Então, isso é muito complicado. E isso abre a possibilidade da gente, talvez aí um dia, ter uma internet paralela, né? Já pensou? Uma Deep Web aí pra gente poder utilizar. É, se funcionar dessa maneira e não tiver liberdade, a galera vai acabar saindo da internet padrão que a gente tem e ir pra Deep Web, acessar sites que não estão legalizados, que não tem jurisdição. E aí eles vão poder fazer o que quiser lá, entende? Isso já acontece, mas vai se tornar uma coisa popular, cara. Pelo fato de eles estarem querendo legalizar um monte de coisa que é de interesse próprio. E isso a gente só falou até agora do artigo 13, que é a questão de direitos autorais e do filtro de upload, que não permite que você poste nada na internet. Ainda tem uma coisa tão pior quanto, que é o artigo 11. O artigo 11 é mais conhecido como o imposto de links. Galera, olha que absurdo. Ele é basicamente, vai obrigar, né? Ele determina que as plataformas online paguem uma espécie de taxa ou licença pra permitir links de notícia em seus sites. Basicamente, se você foi lá e compartilhou uma notícia da Central, da IGN, da Voxel, no seu perfil do Facebook, o Facebook vai ter que pagar cada um desses sites pelo link. Você tem noção do quão absurdo isso é? Qualquer imagem, texto, link relacionado a essa notícia, o Facebook e o Google teriam que pagar aos sites originais, cara. Sim, e o Facebook, por exemplo, ele tem uma forma, né? Quando você posta um link, você vê a notícia lá dentro mesmo do YouTube, né? Então isso ia ferrar totalmente, velho. E as empresas que são detentoras dessas matérias ficam putas, né? Porque o Facebook tá utilizando isso, né, cara? Tá ganhando em cima também. Porque é totalmente inviável, cara. Você tem que pagar por cada um dos links, cara. Cara, uma das matérias é inviável. Olha só que absurdo. O próprio Google, ok? O próprio Google vazou uma imagem de como ficaria a página de busca do Google se esse artigo fosse aprovado. Dá uma olhada na busca do Google pro termo últimas notícias. Olha como que ficaria. Porque eles não podem mostrar nada. Eles não podem mostrar imagens, eles não podem mostrar títulos e eles não podem mostrar subtítulos. Tudo teria que ser pago. Só pode mostrar palavras-chave, né? Tipo, ia ficar bizarro, velho. É um absurdo, cara. É um absurdo. E aí, os que estão defendendo isso são grupos de agências e jornais que estão defendendo o conceito de que não existe almoço grátis. De acordo com esses grupos, seria o seguinte. Eles oferecem aos usuários o acesso à informação por meio de compartilhamento. E aí, a mídia jornalística, essas empresas de mídia, estão entrando em colapso porque elas não recebem dinheiro por tal. O Facebook, o Google, está se beneficiando de receita de publicidade. Enquanto a galera que faz o jornalismo acaba não recebendo por tal. E eu consigo entender, em tese, o ponto deles. Claro que com o alcance da internet, o Facebook, o YouTube... Tipo, cara, hoje, por exemplo, se você quiser ficar ciente das últimas notícias do mundo dos games, você não precisa necessariamente entrar na IGN ou na Voxel. Você pode entrar no canal do Gameplay RJ, do David Jones, e ver as últimas notícias lá. Ou aqui mesmo, na Central, quando a gente traz os nossos debates e notícias. Você não tem necessidade de acessar as mídias jornalísticas. E então, elas estão querendo cobrar e matar em cima disso, cobrando taxas por cada um dos links utilizados. Entende? Então, é um absurdo eles quererem cobrar uma taxação por simplesmente compartilhar uma notícia. Compartilhar o seu link agora vai te custar uma certa taxação para a empresa. Ou seja, vai ser inviável para o Facebook, vai ser inviável para o Google permitir que esses links estejam aparecendo nas suas páginas. Ou seja, você também não vai poder compartilhar esses conteúdos. É um absurdo, a tragem é um absurdo, cara. Isso é simplesmente ridículo, White. Ridículo. Ah, eu fico pensando aonde pode chegar isso, cara. Se a gente não pode mais postar nem alguma coisa com música, nem com imagem. Daqui a pouco a gente não vai postar meme, né? Tu falou de meme também. Não vai poder ter meme, cara. E aí, como é que faz? Acabou a internet, velho. Acabou a internet. É censura, cara. É censura até de notícia, velho. A gente não vai ter acesso à notícia, dependendo da situação, porque eles não vão... Não vai ter como o Google e o Facebook permitirem que chegue. Vai ser muito dinheiro em taxação. Então, isso vai ferrar completamente o mercado do jeito que ele funciona. Vai ferrar completamente a internet se as coisas funcionarem como acordado no artigo. Tem gente até usando VPN já, né? Para mudar endereço de IP para poder... Nossa, foi aprovado um monte de gente já está falando sobre o uso de VPN. VPN é um programa que basicamente altera a localização do seu computador, da sua internet para outro país. Eu posso baixar um VPN e falar para o sistema que, olha, eu não estou no Brasil, eu estou em Nova York. E o sistema vai me identificar em Nova York. Tudo isso para poder burlar o sistema que está rolando na Europa, cara. É um absurdo. Não é à toa que a galera vai provavelmente começar a acessar a Deep Web e acessar outras maneiras de ver a internet por causa desse tipo de censura, cara. E pode ter certeza no que eu estou falando. Isso daqui é total interesse de empresas e políticos. São empresas como Disney, empresas como Warner, que estão pagando por esses políticos para ter essa censura. Empresas de mídia jornalística que estão aí perdendo dinheiro por causa de redes sociais e YouTube. E também de políticos, cara. Certeza que com essa questão de direitos autorais, pense o seguinte. Se o artigo 1113 é aprovado nos Estados Unidos, vou dar um exemplo. Se é aprovado nos Estados Unidos, se em qualquer momento eu for lá e postar alguma coisa tipo Ah, o Donald Trump foi pego com lavagem de dinheiro. Posto uma foto dele. O Donald Trump pode ir lá, os responsáveis pelo Donald Trump podem ir lá e derrubar o meu post. Me censurar porque a imagem é dele e ele tem os direitos autorais por cima disso. Ou por causa do nome dele. Você tem noção que políticos podem utilizar isso para censurar qualquer tipo de coisa negativa sobre eles? Então isso, cara... Não só eles, qualquer pessoa, né, velho? Então isso, galera, é muito sério porque é o início do fim da internet livre, cara. É o início do fim. A gente tem que tomar muito cuidado porque pode ter certeza. Isso vai dar o que falar, especialmente aqui na América. Estados Unidos, Canadá, México, Brasil. Pode ter certeza que... Cara, o brasileiro gosta de copiar tudo. Copia coisa boa e copia defeito também da guerra. Então pode ter certeza que daqui a alguns meses, algum desgraçado do Senado, algum filho de uma mãe, vai trazer um tipo de artigo semelhante. E a gente não pode deixar que essa porcaria passe pela gente, velho. A gente não pode permitir. Então a gente já tem que ficar de olho, porque pode ter certeza, isso vai ter impacto no Brasil e no mundo. O que a gente pode fazer agora, né, é dar os meus sentimentos para a galera da Europa. Espero que eles consigam reverter esta palhaçada, esse interesse de lobista que está rolando lá. Interesse de político safado, cara de pau. E esperar que a gente tenha a liberdade que a gente sempre teve na internet todos esses anos. Senão a gente vai ter que começar a baixar VPN e acessar o Onion para ter Deep Web, porque não vai ter mais como acessar esses sites como Facebook e Google. Então galera, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham desse absurdo, desse fim da internet livre, dessa censura que está rolando na Europa. Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre isso, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui do canal. A galera que falou que vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais, valeu!